Olá pessoal do Youtube, aqui que eu falo, é o Arcee dos Brogamers E hoje pessoal estamos aqui para a nossa 7ª MD10 se eu não me engano 6ª ou 7ª, já não sei E pessoal vamos ver como é que corre, vou jogar de Mercy Vamos começar por atacar em Blizzard World Já tivemos 2 healers, 2 DPS Um tango, boa Se este cara escolhesse um tango era bacana Eu cuidarei de você Ok, o gajo não disse Vou partir estas mesas todas Uma coisa que eu achei interessante, da para partir as mesas lá fora, mas não da para passar lá para fora Será que o ataque começa em 30 segundos? Ok, 20 segundos para atacar Não se esqueça de se alongar Obrigada Ok, vai começar Ok, vai começar 3 2 1 Começando o ataque Vamos deixar você pronta para a batalha Espera ai O que custava mesmo? Heróis nunca morrem Pelo preço certo Ok Ok, estou aqui a curar este aqui Ok, estou aqui a curar este aqui O suporte chegou Estou aqui para cuidar de você Não era certa Ok, não sei como é que eu dei este jumpzinho Ok, estou aqui para o suporte 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 Ok 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 Consegui renascer Ok Estou aqui para cuidar de você Vamos colocar você de costa na luta Deixa eu te curar Protejam a carga Ok, estou aqui sozinho pessoal Estou de cura em andamento Energia exata Abram o fogo Subirando Estou em chute Aguante Estou aqui para cuidar de você Contato visual Estou aqui É É É Não Até Existe Ok Um atestado de saúde perfeito. 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 Os adversários atacarão em 30 segundos. Os adversários atacam. E as balas ali no canto. Os adversários atacam. Ok. Ok. Dei o base pessoal. Não íamos conseguir defender não. E eu ia ficar ali é só. Bolas. Aia que sorte que eu tinha aqui este gajo. Aia que sorte que eu tinha aqui este gajo. Tem de chegar lá o mais depressivo. Estou cuidando de você. Precisando de um médico. Ok eu não devia ter lutado acho eu. Ok foi a pior lut de sempre. Não está aqui alguém. Não está aqui alguém. Estou viu o pé da base. O que é que me matou. Aia que bosta que eu fiz pessoal. Fui-me por em cima das bolinhas do Junkrat. Preciso de cuidar dos médicos. Preciso de cura. Ok estão ali a pedir cura mas. Ok estamos a defender aqui neste ponto. Vamos deixar você pronto para a batalha. Ativando sequencia de autodestruição. Vou botar uma coisinha mais adequada. Dano amplificado. Agora vou mostrar como você. Eu vou cuidar de você. A gente já não está vivo. Ok queria reviver ali mas não ia dar. Ok queria reviver ali mas não ia dar. Até amanhã. Já estou aqui a conseguir curar bem. Ok estou aqui a conseguir curar bem. Tô com um canega, esse garajei Ok, morreu Eu quero reviver o... ...coice 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 matai vamos Ok, estamos aqui a defender. Estão desencarnando. Ah ok, apareceu. A luta ainda não terminou. Vamos ver os resultados. Ok, fui tentar, não deu. Será que eu consigo passar? Consegui. Não, é hora de aumentar a gente. Seqüência de alma. Seqüência de cor iniciada. Não, não, não. Corra. Faltam 60 segundos. Ok. Agora que eu subi ela 10. Fogo. Agora vamos deixar você pronto para bater. Estou cuidando de você. Faltam 30 segundos. Faltam 30 segundos. Não podemos recuar. Temos de ficar aqui mesmo a frente. A minha equipa não está a dar danos. É só recuar, só recuar. Ia eu não pode deixar a Sebastian chegar aqui. Fof. Puxa. Não podemos deixar você pronto para bater. Ok, revivi aqui o... Ganhamos. Sol. Muito complicada esta vitória. Mas ganhamos. Ainda matei aqui esta tracer, a tracer, a little diva, foi complicada pessoal, mas conseguimos, esta partida foi mais intensa, esta aqui o cebolinho fez a jogada da partida Claro, quadruple kill Eu vou votar em mim próprio, de sete mil de cura é muito Ok, conseguimos fazer oito eliminações, nada mal, para Mercy Dois minutos e cinquenta de tempo de objetivo e dezessete mil de cura, muito bom Nada mal pessoal, houve algumas partidas feitas em live, e as duas derrotas gravei, só que uma delas, não, só uma das derrotas eu gravei, porque uma delas Uma delas, não, não gravei, a outra gravei, mas gravei sem som, nada mal, e pessoal, espero que tenham gostado do video, fizemos aqui uma MD10, foi muito intenso mas ganhámos E pessoal, deixe o vosso like, inscreva-se no canal, e até a próxima Tchau Tchau Tchau